Um jovem foi morto a tiros dentro de um bar em Campo Belo. Segundo a Polícia Militar, este é o segundo homicídio registrado em quatro dias na rua Vilico Cambraia. De acordo com a PM, a vítima estava acompanhando um jogo de futebol no bar, enquanto quatro homens encapuzados entraram no local e atiraram contra a vítima. Logo após os tiros, os suspeitos fugiram. Quando o socorro chegou, ele já estava sem vida. O caso será investigado, mas a polícia informou não haver câmeras de segurança no bar. E até o momento, os envolvidos não foram presos. Bem, como disse o Paulo, este é o segundo homicídio registrado na mesma rua. No final da tarde do último domingo, 28, um homem de 38 anos foi morto a tiros em uma praça. Segundo a Polícia Militar, o homem estava na praça quando um carro escuro se aproximou do local e um dos ocupantes atirou contra ele sem dizer nada. Logo em seguida, os suspeitos fugiram e até o momento ninguém foi preso.